Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo vocês vão conhecer um pouco da história de Brisa Star Ela que está estourada aí ao lado de TJ Thiago Jonathan Com a música Se Joga no Passinho Várias pessoas estavam pedindo essa história aqui no canal E hoje chegou o grande dia Mas antes do assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este aqui é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Lembrando a todos vocês que os dois vídeos que eu trouxe aqui mais cedo Foi um falando da história de João Gomes que está estourada aí no forró de vaquejada E a outra história eu vou falando de Matheus Fernandes Que está estourada com a música Baby Me Atende ao lado de Dilcinho Caso você não assistiu esse vídeo eu vou deixar no final deste para você ir lá e dar uma velha conferida Mas enfim, vamos ver um pouco aí da história de Brisa Star Se tem um artista que está fazendo grande sucesso na atualidade é Brisa Star Ao lado do cantor TJ Thiago Jonathan, ela implacou o hit Se Joga no Passinho Uma das músicas mais tocadas da atualidade Mas quem é? Brisa Star e Trio Cassiníquel Primeiramente vamos falar do Trio Cassiníquel Pois foi através do grupo que tudo começou Nascido na cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, Lázaros Ladislau da Conceição Júnior Popularmente conhecido como Juninho Pirado no ano de 2002 Ele criou o Trio Cassiníquel Porém, só em 2003 a banda começou a fazer sucesso nos estados de Minas Gerais e Bahia O sucesso do grupo em outros estados como Tocantins, Brasília e São Paulo No meio musical, a banda ficou conhecida por seu estilo de viradas eletrônicas Sendo uma das primeiras bandas a adquirir o uso do autotune Juninho Pirado foi inspiração para muitos cantores como TJ, Thiago Jonathan, Pepe Moreno E a banda Capa de Revista Inclusive, Juninho Pirado tem composições gravadas por esses artistas Vale a pena ressaltar que Juninho também é compositor como citado anteriormente O artista também tem músicas gravadas por outros grandes nomes da música brasileira Como Alemão do Forró e William Lima, que é irmão de Gustavo Lima Após 18 anos de experiência como cantor e empresário Ele lançou sua filha Brisa Star no mercado Que em pouco tempo já é um dos grandes fenômenos da música brasileira Mas quem é ela? Brisa Rocha Ladislau da Conceição Popularmente conhecida como Brisa Star Nasceu em 2007 na cidade de Ibiaí, em Minas Gerais Filha da professora Dona Suelita e de Juninho Pirado, vocalista do trio Cassiníquel Brisa começou a se envolver na música ainda criança Pois vendo seu pai cantar, ela começou a interagir E aos poucos seus pais passaram a perceber o seu grande talento musical E ainda muito nova, ela já imitava outros artistas Mostrando ali seu talento como intérprete Em 2018, seu pai resolveu colocar ela para gravar Uma música de sua composição, que foi a Faixa Dançando Onde na sua primeira música já deu para perceber o seu grande talento com o microfone E em 2019, ela participou mais uma vez do CD da banda Gravando a música Mi Belisca de MC Bruninho Música que deixou ela bastante conhecida na sua região Naquela altura, faltava pouco para ela se tornar um fenômeno nacional E em 2020, ela gravou a música Se Joga no Passinho ao lado de TJ Thiago Jonathan E em poucos meses, a música bateu cerca de 1 milhão de visualizações no YouTube Logo depois, ela lançou a música Vem Pro Meu Piseiro também com o mesmo TJ Porém, não teve grandes proporções Já em 2021, foi gravado os dois videoclipes das duas músicas Já no mês de junho do mesmo ano, vem a grande surpresa A música Se Joga no Passinho viralizou nas redes sociais com milhões de acessos Deixando Breeze Star conhecida em todo cenário nacional Mas e você, desde quando curte Breeze Star? Desde a época que ela regravou a música de MC Bruninho Ou conheceu a artista agora, depois da música ter viralizado ao lado de TJ Thiago Jonathan? Deixe aqui nos comentários, pôs o seu comentário, ele é muito importante Pois é, rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da história de Breeze Star Como eu falei anteriormente no iniciozinho do vídeo Ela que tá estourada aí ao lado de TJ Thiago Jonathan com a música Se Joga no Passinho Recentemente, Breeze Star vinha sofrendo algumas críticas aí nas redes sociais Algumas críticas não Ela vinha sofrendo algumas ameaças Onde tinha algumas pessoas que estavam usando o perfil fake para denegrir a sua imagem Outras pessoas estavam fazendo outro perfil para se passar por Breeze Star E os seus pais tiveram que vir a público aí esclarecer algumas coisas Segundo o Juninho Pirado, que é o pai de Breeze Star Ele falou que ia acionar a polícia sobre esse caso Porque estava algo muito sério Inclusive, eu trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto Caso você não viu, eu vou deixar o link aqui em cima no card Para você clicar e dar aquela velha conferida Mas vou falando disso, deixando-se de lado Porque isso não soma em nada na carreira dela E acredito eu que ela com 12 anos hoje Já é estourada em todo o Brasil Daqui pra frente a carreira dela só tem a somar E vale a pena ressaltar Que recentemente Breeze Star acabou de assinar um contrato com a Sony Music Uma das maiores produtoras do nosso Brasil E com certeza que os caras assinou com o Breeze Star Porque viu um grande talento na cantora E falar de talento, nós não podemos negar né gente Que ela canta demais E ela também está com um time de peso por trás dela Além da Sony Music Ser uma grande produtora, está agora com ela Ainda tem o seu pai que é Juninho Pirado Um cara que vem desde sempre batalhando pelo sucesso Ali já fez muito sucesso E é conhecido praticamente no meio do forró de teclada Ele é bastante conhecido Como vocês viram ali Ele já tem composições na voz de alemão do forró Ele, cara, o cara é, digamos que Ele não é tipo famoso, famoso no estilo nacional Mas ali pro lado de Minas Gerais, Tocantins As pessoas gostam demais do som dele Inclusive Pepe Moreno começou inspirado nele Porque assim, Juninho Pirado foi um dos poucos cantores Assim lá no iniciozinho a usar autotune Daí veio Pepe Moreno que fez um grande sucesso Logo depois veio TJ, Thiago Jonathan E assim, vários outros cantores Se a Brisa está, eu só desejo ela muito sucesso E que Deus possa abençoar grandemente aí A sua carreira Mas enfim, rapaziada Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam dessa história Pois o seu comentário, ele é muito importante Gente, muito obrigado por você nos assistir até aqui E eu espero vocês no próximo Tamo junto Tchau 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 Tchau